Música Olha pelo lado bom, ele poderia ter uma notinha que mata, né? Uh! Largou Foi só você falar isso Hahahaha Foi só você falar Hahahaha Salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje, hoje, hoje a gente vai Hoje é o que? Eu não sei data básica Hoje a gente vai jogar o mod de Madness Ele é assim ó, eu vou deixar claro Ele é um mod que ele já saiu tem um tempo Ele é contra o Diabos e o Scrapface Mas vocês queriam muito que eu jogasse esses mods Vocês espumaram o meu Discord e os meus comentários Por esse mod, então Eu vou aproveitar o pico que hoje a gente vai postar Meu Deus do céu, eu falei vou aproveitar o pico E eu pensei no pico, meu Deus do céu Ah então, eu vou botar uma imagem do pico Vou aproveitar o pico e eu vou Hoje vai sair o próximo episódio de Madness É o episódio 3, sim eu não esqueci De Madness, uuuu E eu vou aproveitar e vou jogar esse mod Porque é isso ai, é assim que a banda toca Não esquece de se gostar do vídeo Dá like, se inscreve, links maravilhosos na descrição E vamo! Cara, eu só ouvi bem desse mod Tipo, porra, hypando muito Aham Não reconheço nenhum deles, tamo junto Uma leve de sincronizada Mas tá É, é justo Justo, justo, vai Eu tô Eu tô a 3 minutos tentando mexer o meu coisa E eu percebo que o meu mouse é isso aqui Ele usa o mouse na seleção Que isso, cara que tem seleção Eu ia nas options ali ver se tava tudo certo Mas pera ai Boyfriend Uh! Uh! O que é um épico? Épico É pico Pico Yesn't É da hora isso aqui Eu queria jogar com o Hank Bloqueado O cara do mouse que tinha coisa pra Pra selecionar o boneco Era o do... O David Mamby Isso Eu vou jogar com o Boyfriend mesmo Eu tô travado nessa tela Aí eu voltei Eu não gostei que eu escolho esse menu com o mouse Mas eu não escolho o resto com o mouse Cara, será que eu tenho que jogar o tutorial? É que tudo muda Eu vou tentar Eu vou ver o tutorial como é Porque tudo muda E eu tenho medo do tutorial mudar E eu não sabia E aí eu ser... Macetado Foi Star Pie ali Eu acho que não muda não Ah, não, não muda não Ah, não muda não Ah, não muda não Ah, não muda não Eu só precisava ver esse... Eu só precisava ver esse... Aquilo tinha um menu de som aleatório Eu quero muito clicar naquilo, calma Jebus Tem outra dificuldade ou não? Tem que ter um cadeado ali Tem que ter um cadeado embaixo? É... Semana que tem que liberar Uh, cutscene Ah Hank Where is Hank? Ah, ele PNG indo pra cima Zoom Santo Cristo Ai Tá morto basicamente Ah, é Ele morreu... Ele morreu pro... Pro Jebus Cadê a Jeff? Acho que ela vai aparecer na hora que vai começar a música Ou não Ela spawla Rol ficou no tutorial Rol ficou no tutorial Rol ficou no tutorial, foi Deixei ela em casa 3, 2, 1, go Tá no cérebro do cara... Ai deus, você é louco Ai me deu louco Ela spawnou Ela atualmente spawnou Ela atualmente spawnou Ela atualmente spawnou só... Não Que isso? Ah, não foi de choque Ah, não foi de choque Nada O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Travou, morreu E eu morri antes de descobrir o que que eu tava fazendo Obrigado Não valeu, não valeu Só não valeu É ok Não tinha Hellclown Não posso clicar nela É Hellclown, tipo aquela do... Aquela do Sands Do... Dust Tail Ah Não posso apertar em muitas delas Se eu apertar em muitas delas Eu morro Tá Ah... Isso era aquela exclamação lá embaixo? Era, era Eu apertei mais uma depois da exclamação aparecer e morreu 2, 1, 10 Você vai dar o que? 4, 5? Eu apertei umas 3, eu acho 3 ou 4 Minha deus Eu não sei porque eu tomo esse dano Não vem nenhuma nossa Calma Se não Força Eu vou morrer Eu vou morrer Por que? Eu vou morrer Se não for mais É melhor O que? Só é melhor De fazer mais Terminei Desse Algo De fazer mais É melhor Não Meu Deus do céu Uma O Light morre após comer 40 Nuggets. Então o limite é 39? O limite é 39. Cara, eu não sei, eu amo muito quando eles conseguem botar, tipo... Isso aqui me lembra um rock, um rock pesadão. Sim. Uh! Que isso? Eu não acho que meu ouvido foi feito pra aguentar algo tão bom. É. Esse efeito nele, colorido, é muito bonito. Que? 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 Esse efeito nele, colorido, tipo, de distorção é muito bonito. É um efeito 3D. Sim. Olha um zumbi. Eu laguei. Eu laguei, não, eu morri. Ok. Eu laguei. Eu laguei primeiro, foi... Spawnou alguém na minha frente e quebrou a minha tela. Obrigado. Eu vi, por favor, eu vi, assim, que eu morri. Não precisava dar esse zoom, eu vi. Não precisava dar os... Olha, eles levantam a espadinha quando eu... Eu dou play. Quando eu tenho de novo. Sim. Eu não sei porque as músicas que eles fazem, tipo, de Madness Combat ficam muito boas. Sim. Eu lembro o último mod que eu joguei... Acho que foi o último mod que eu joguei de Madness Combat. Que eu postei. Eu não lembro se foi do Hank. Mas eu vi um comentário que tem uma parte que eles tão cantando... Abertura do quarto episódio, mas eu não sei qual é a abertura do quarto episódio. Porque eu tenho que ver as animações de Madness Combat. É. Ah, mas é mó trampo. Não é mó trampo. É que elas são muitas animações. Ah, esse nada mesmo. São muitas animações. Ah! Calma, quase apertei. Eu achei muito overchat essa música. Nah, nah. Parece overchat porra das notinhas amarelas, mas na verdade é bem gostoso pegar essa aqui. Ah. É porque... Se não tivesse as notinhas amarelas... Seria MUITO mais fácil. É. Eu não teria morrido naquela hora, por exemplo. Olha isso! Olha o efeito! Uh! Cedo, por que isso aqui é tão bom? Ah! Não. Ah! Ah! Eu quero dar um soco, cuidado. A notinha dá MUITO dano. Muito dano. Eu quero dar um soco. Boom! Tá, tá, tá. Safe, 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 safe. Ah! Calma, 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 calma. Ah! Eu teria que soltar ela antes de chegar na notinha da dano ali embaixo. Ah! Tá, essa música foi fantástica. Uh! Cara, cara. Sem mais, sem mais, sem mais. Oh! Oh, Auditor! Auditor MyBeloved. Eu nunca vi ele no jogo. É verdade, ainda não. É isso. Transformou. É, ele foi possuído. Ou não. Ou não. Sabe quem é o Torch? Quem é o Torch? Quem é o Torch? Porque ele parecia, eu não sei. Ele me lembrou. Não sei quem é o Torch. Sei quem é o... O... O Auditor. Ah! Porque eu devia ter um mod do Torch. Lembra? Lembra, lembra. E... E... Eu tomei um tiro. Calma, calma, calma. Eu tomei um tiro. Eu tomei... Cadê o meu random salt? Among Us! Among Us! O que é isso? Tá, essa opção é necessária em qualquer internet, velho. Eu acho que eu crachei. Eu crachei o jogo! Eu crachei o jogo porque eu tomei dois jumpscare seguidos. Meu Deus do céu. Infelizmente eu sou muito bom. Espera aí. Vamos chegar lá na música do jogo. 3, 2, 1, go! Tá, pelo que eu vi. Aquela notinha, ela é uma machete. Eu tenho que apertar ela. É uma placa? Eita, tem um fantasma ali atrás. Tô vi ali? Eu vi! É meu stand! Tô stand! É você mesmo! Tão egocêntrico que o meu stand sou eu mesmo! Ele também é o stand, ele também é ele mesmo! Uh! Ela não desviou, cê tá vendo? Ele tá desviando as bolsas ali. Nossa, essa notinha... A notinha amarela complica muito! É uma de apertar e uma de não apertar. É, eu tenho uma nota que eu preciso apertar e uma que eu não posso apertar. É, essa aí vai ser complicada. Uh! Vamos! Cara! Meu ponto fraco é essa discadinha troca! Ah! Apertei! É, vai ser complicado. Ah! Cara, olha isso! É muito rápido! Alô! Eu choramingando aqui de novo. Cara, é muito rápido e ela tem muita poluição visual. Eu não consigo ver, diferenciar as notas que eu não tenho que apertar. Ah, morri. Ok. Eu me distraí, eu comecei a pensar... Será que o Pico toma menos dano de tiro? Ele tem uma arma! Ele tá acostumado! Ele toma um tiro e dá outro. Eu tomo muito dano. Eu apertei outra dano. Eu não tomo tanto dano da placa quando eu tomo se eu apertar essa notinha, velho. Eu posso deixar as placas de lado. Só que eu vou ficar que nem um queixo. Falou que eu tinha apertado, mas eu não tinha apertado e desconcentrei. E aí Cara, eu não tinha nem nota ali. Por que eu perdi? Eu flexi. Eu flexi. A CIDADE NO BRASIL 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 , CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Tem um coisa ali em cima, o Hank e o... Para! Não, eu vou lutar contra isso. Se liga, ele tava segurando a minha vida e eu só vou continuar cantando. Ah! Quem é que tá lá em cima? Acho que é o Hank e o Sanford, eu acho. Cadê eu? O cara é bombado ali. No caso, embaixo. É o Hank e o Damus. Cadê eu? Cadê o Damus? WTF? Oh! Devolve o Damus! No canto esquerdo. Ali, ó. Tem um pezinho. Ali, ali. Aonde que tá o pezinho? Pra trás dele. Pezinho ali. Aquele não é o pezinho. Eu tô vivo, é isso que importa. Tamo junto. Primeiro, lol. Tá, eu... Ok! Cara, eu já nem lembro o que que eu tô fazendo nesse monte. Eu ia jogar com o Pico, né, velho? Cadê o Pico? Ah, é, né? Dá pra escolher boneco. É, eu tô... Ah, não ironicamente. Eu tô, tipo, uma hora e meia nesse monte aqui. Eu já tinha esquecido que eu podia escolher boneco. Eu não sei porque eu vou... Carid. Ninguém. 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 Eu acho que não era um dois, três, quatro. Eu vou jogar com o Hank, agora eu vou jogar com o Hank, eu não ligo pro Pico, desculpa. Yeah! Uma das coisas que eu noto que eu preciso mesmo aprender a... Eu preciso ver a série é porque, por exemplo, o Hank tem esse braço todo deformado e eu quero muito saber porquê. É tipo, ele não ficou no jogo até agora, ele não tem. Eu vou jogar só a primeira música, eu não vou pra segunda música de novo. Não, 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 eu me recuso. Certeza que você não vai? Sim, sim, eu tenho certeza. Eu vou passar da primeira e eu vou... Haha, não. Certeza? Você tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Oh, já começou direto. Uh, não tinha com sangue. Quando você aperta, não fica. Pera, será que a minha vocal vai mudar ou vai ser o Hank com vocal de Bethes? Vai ser bem cansado, mas eu acho que muda. Uh! Uh! E aí eu fui lá e apertei duas notas. Eu esqueci por um momento que eu não vou começar a... Eita! Cara, a animação de... Entendi, viu? Eu não queria ver a animação de morte dele, eu juro. Eu só... Eu só pensei, nossa, é o Hank, né? É o Hank, vai. Eu ia falar que a animação dele, quando eu erro... Ele faz, tipo, ele fica todo... Instático. Ah, não. Instático. Ele fica... Hank Creepypasta. Hank Creepypasta. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! É verdade. E aí ele perde essa batalha? E aí é o Boyfriend. E aí é o Boyfriend. O Boyfriend faz a maior batalha. É. Só que quando ele perde ele não tá desse formato. É, então ele não tá deformado não. Ah, e ele tem um buraco no peito ali. Foi o buraco que o... Ah, então é. É, depois. É, depois. Ele volta, então. É. Isso. Eu tiro... Vocês tiram a lore vendo a animação oficial. Eu tiro a lore e jogando música de Friday Night Punk. Olha, bye bye. Ele tem umas mensagens que nem o Tricker. É. Febo. Febo. Ah, o Jarvis também tem um. É morro. Olha lá o Boon não. F*** you também. Ele fala f*** you. Soco. Ops. Shut up. F*** you. 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 Até a pessoa percebeu que tu tá apontando a arma lá dentro do tubo É isso que ela faz quando ela percebe? Aham É, eu queria que o Hank fizesse as animações Eu realmente sinto falta do mod do tub Não, 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 não Tem certeza? Não, eu sou cagão, eu não volto pra segunda música Mas não sei o que? O Uncharted Killer, finalmente eu tenho uma música que eu não me divirto nem um pouco Mas por que tem um 1 na frente da música? O outro personagem É o Pico, né? Eu quero jogar com o Pico, eu vou entrar com o Pico, um pedaço E aí eu sei que vocês queriam muito que eu jogasse com o Trick Tipo, contra o Trick, dá pra jogar contra o Trick? Dá E aí que vocês estão tão rápidos, gente? Mas eu sou uma foda, faz Bota a senha, bota a senha, bota a senha É 400 e... 420... 420... 69... Parou a música, por algum motivo Ah, porque eu apertei zero, né? Eu não vou jogar com nenhum desses bonecos aqui, porque eles tem cara de boneco do developer É isso Qual é a senha, deixa eu ver qual é essa Eu sou a sécula, eu sou... 3, 2, 1, go! Opa, minha noxinha tá verde! Mas quando eu aperto, elas são as mesmas lotos cinzas Ele falou palma, ele falou palma! HAHAHAHA HAHAHAHA HAHAHAHAHA FAREUSÇO PICO Polizei! POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP intuitivo Po-pau-paaaam Hipp mamma Ai nok falou pinto Meu mal está no meio da tela, atira aí. E eu apertei um monte de nó. Ah, tá. Eu vi como... É, eu morri como boyfriend. Tá bom. Eu, na verdade, eu não esperava uma animação diferente, mas agora que eu parei pra pensar, o Hank tem uma, né? Então, o Pico também. É. Podia ter uma. Imagina que legal, você corta a cabeça do Pico e não tem cérebro nenhum. Meu Deus. Porque o Pico é assim. E do be like that sometimes. Tá, aqui, agora a coisa que eu sei que vocês falaram que eu tinha que fazer. Olha o auditor. Players, tipo... Oh, meu Deus, o auditor é aqui. Tá, o player 1, ele é o quê? Ele é BF, né? Ué. Ah, não é aqui. Eu tô perdido. Eu sei que eu tenho que botar... Ah, eu tenho que usar o Hank de personagem, tá. Eu tenho que vir aqui com o Hank, apertar 7 e colocar eu contra o Trick. E aí fica outra música. Não outra música, mas fica com a vocal do Trick. Tem umas músicas dessas aqui que eu não vi ninguém jogando. Deixa eu ver. Eu não vi nada no Freeplay, não tem essa. Não tem essa. Não tem essa. Não tem essa. Ah, tá. Não sei o que eu esperava. É uma música secreta. Tá, eu vou entrar no outro aqui. Vamos de música secreta. Primeira que eu vou, eu quero essa meme aqui. Flow de áudio. Johnson. Johnson, baby. Foi. Tá, 0x0. Isso não me preocupa. Não crash em mim, jogo. Por favor. Ele não crashou. Não crashou. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu tenho medo de tomar um susto. Vou ir pro chat de trânsito. Calma, calma, calma. Tem algum lugar que eu escolho? O que é que eu tô fazendo? Tem como dar reload no áudio? Não tem como dar reload no áudio. Ah, não. A meme realmente não tem áudio. Não tem como dar reload no áudio. Tá, deixa eu procurar. Eu quero essa proeba, então. Proeba. Proeba deve ter. Proeba. Proeba. Tem. Opa. Espan. Ih, tem umas notinha, tá? Vamo. Tem. Essas são as duas únicas notas que tem. Música que tem. Por quê? Por quê, então? Não, é bippo bippo. É, bippo bippo. Ah, e aí deve ser música de teste aqui. Eu tô dependendo. Tem um monte de personagens ainda pra usar, velho. Deixa eu dar um dos personagens. Ah, e não. Isso foi minha tristeza. Vou instalar os personagens aqui. Aí. O quê? Socorro, Hank. É o trick. E é isso que vai ser. É o contrário. Posso botar o Yezant? Só porque eu odeio o Yezant. É o contrário. Você é o Yezant. Eu sou o Yezant. Tem dois OPS. Tem dois OPS. Tá bom, então. Eu ia ficar tão deprimido se se travar. Se é sério. Não, eu sou o Hank. Olha o Pato. Pato! Eu consegui o Yezant. O Pato que faz mais grossa coisa assim. Tá, deixa eu botar o... Deixa eu botar o... O trick aí. O Truque. O Guizant. Vai, Truque. Todo mundo te quer. Meu Deus do céu. Na verdade, ninguém quer tanto assim o trick. Será que o trick joga truco? Depende se... Cara, o... O Pico joga truco. Eu tenho certeza que o Pico joga truco. Por quê? Eu não sei. Porque eu olho pra cara do Pico e eu falo... Esse maluco joga truco. E aí ele olha pra mim e fala... Jogo. Truque, por que que ele tá... Ele tá na... Haha, na minha bola. Meu Deus do céu. Ele tá dando carinho nele. Tá, é basicamente só um rexinho. Não tem a vocal dele. Não tiram pra mim. E ainda tá todo bugado. E ainda tá todo bugado. Ah, eles tão... Eles tão se xingando nos rexinhos. Ah, Jebus. Não, não, Jebus. Tchau. Tchau, tchau. Morri. Haha, tá bom pra mim. Fudiu. Tá bom pra mim, eu não aguento mais. Eu consegui, eu consegui. Eu botei o trick no mod. Era isso que eu precisava. E o IES? Não, para com essa música deprimente. Eu botei o pato. É tudo que me importa. Nada vai me deixar deprimido hoje. Então, família. O vídeo vai ficando por aqui. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Eu tive que gravar uma hora e meia pro mod. Que tem três músicas. Eu não acredito ainda. Tem três músicas. Não acredito ainda. Três. Três novidades. Ah, não. Vai. Vejo vocês no vídeo de Madness mais tarde. Boa noite pra vocês. Estamos juntos. Não, boa noite. Não, não, não. Boa noite, não. Boa tarde. Que horas do vídeo? É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau! Tchau!